A CIDADE NO BRASIL ae o o o o o o o o o ae 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 Não conseguimos ver o que está acontecendo Vamos ver como está acontecendo Vamos lá, vamos lá Vamos lá, vamos lá 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 O que você quer dizer? Você quer dizer que você quer dizer? Não, 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 não. Não, 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 não.